Dia de vídeo novo no canal e hoje eu vim trazer um vídeo diferente, não tem muito dele por aqui, que é um vídeo de teste de produto, galera, e é isso mesmo. Então assiste o vídeo até o final que hoje vamos ter testes da Salon Line, galera. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kaique, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim trazer esse videozinho de teste dessa máscara de hidratação super poderosa da Salon Line. Pra quem não viu, eu tenho um videozinho de compras da site da Salon Line, vou deixar ele fixado aqui em cima, tá? Pra você estar olhando, onde eu comprei vários produtinhos e, claro, eu comprei esse cronograma capilar, gente, que vem quatro máscaras. E hoje eu vou testar essa daqui, tá? Eu já usei ela uma vez e eu não vou contar o resultado pra vocês porque eu vou mostrar, né? Bom, gente, então, aqui ela fala que é de hidratação, de mandioca e de pantenol, máscara de tratamento intenso, tá? Ultra hidratação, combate as pontas duplas, brilho e maciez. Ela é vegano, para cabelos desidratados, opacos e com pontas duplas, galerinha. Pra quem não sabe, eu tô começando a utilizar meu cabelo mais natural agora, recentemente, porque eu tava passando pelo processo de transição, onde eu cortei meu cabelo e comecei a usar tranças porque ele tava muito curtinho e eu não me adaptei tão bem. E agora ele já cresceu um pouco, mas meu cabelo tá precisando muito de hidratação, gente, porque realmente eu não dei o cuidado que ele precisa. E por esse motivo eu comprei uns produtinhos nessa online. Mas espera aí, galerinha, antes eu quero te dar um recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e sabe por quê? Porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui pra vocês. Então já se inscreve no canal e não perde nenhum dos nossos conteúdos. E como eu falei pra vocês, vou trazer muito videozinho de teste de produtos aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e já se inscreve, tá? Aqui ela fala que a gente tem que deixar de 3 a 5 minutos, tá, Gino? Pra ela já fazer o efeito desejado. Vamos abrir aqui, ó. Gente, olha só essa máscara, ela não cai. E tem um cheirinho maravilhoso, né? Muito gostoso, gente. Bom, gente, então é isso. Agora eu vou lavar meu cabelo e vou voltar aqui pra vocês pra gente passar a máscara juntos, tá? E, claro, ver o resultado que ela vai fazer, né? Dois mil anos depois. Bom, gente, voltei já com o cabelo lavado, tá? E eu lavei ele com shampoo e agora eu vou começar a fazer hidratação. Gente, comparado ao meu cabelo, assim que eu tirei ele das tranças, ele tá melhorando bastante. Claro que eu venho hidratando, venho fazendo outras coisas, né? Mas agora eu vou hidratar com essa máscara maravilhosa da Sam Online, né? Gente, eu quero mostrar pra vocês a consistência dela. Olha a consistência dessa máscara. Ela não cai, ó. Muito consistente, tá? Agora nós vamos colocar ela no meu cabelo. Como vocês podem ver, meu cabelo é bem volumoso, então eu vou pegar uma quantidade aqui razoável. Bom, gente, eu vou começar passando um pouco no cabelo todo. E depois eu vou separar as mechas, tá? Pra gente passar separadamente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu cabelo ainda está muito seco, muito ressecado e ele precisa de muita hidratação. Como eu falei para vocês, meu cabelo está muito seco, então ele está embaraçando muito facilmente. Mas aí, normalmente na hora que eu já vou lavar ele com o shampoo, eu já dou uma penteada nele para não ficar tão difícil e ficou bem fácil. Mesmo assim, eu ainda uso o pente, né? Agora eu vou passar nele todo, tá, gente? Vou passar mais rapidinho para não demorar tanto e aí eu volto quando eu estiver acabando para mostrar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já, já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Dois mil anos depois. Bom, gente, voltei pra mostrar aqui o resultado pra vocês. Eu ainda não passei, não coloquei creme de pentear, não terminei a finalização, tá? Mas eu tô sentindo meu cabelo bem macio, bem hidratado. Eu creio que esse creme cumpre tudo que ele prometeu, né? Porque ele fala que vai dar uma ultra hidratação, combate as pontas duplas. Ainda não sabemos o que dizer. Mas brilho e maciez, tá, gente? Lembrando que é um tratamento que você deve fazer constantemente. Tem alguns processos que vem conforme você vai fazendo. Não é algo da noite pro dia. Mas meu cabelo já tá bem mais hidratado, então eu gostei muito do resultado. E tá bem mais brilhoso, né? Lembrando que eu comecei o tratamento recentemente. Então tem alguns resultados que eu sei que só vai vir com o tempo, tá? Mas aí agora eu vou finalizar meu cabelo, né? Vou fazer a definição aqui dele, porque ele está sem nenhuma definição. E vou mostrar aqui pra vocês como que ele ficou, tá, galera? Agora eu já fiz a finalização do meu cabelo. E ele ficou assim. Ele tá muito macio e hidratado, tá? Realmente o creme de hidratar cumpre aquilo que promete. Eu adorei ele. Só que eu quero secar pra gente mostrar o resultado. Então assim que secar eu trago ele pra mostrar o resultado pra vocês. Dois mil anos depois. Bom, gente, voltei pra contar pra vocês, pra mostrar o resultado, né? Da hidratação que eu fiz no meu cabelo. Ó, meu cabelo ficou com volumão, tá? Ele tá bem hidratado, eu consigo sentir. Tá bem macio, bem hidratado, tá? Então assim, com certeza ela é uma máscara muito boa pra hidratar. Mas vamos lá que eu vou ler, né, pra vocês o que que ela promete e se ela realmente cumpriu aquilo que promete. Eu vou contar tudo pra vocês. Ó, ela é ultra hidratação, realmente, gente. Meu cabelo ficou ultra hidratado, tá? Combate as pontas duplas. Ai, eu não sei se você, amiga. Eu acho que é com o tempo a gente vai descobrir, né, se ela combate ou não as pontas duplas. Mas ela já está acabando, então eu vou ter que comprar outra. Não sei se eu vou comprar outra. Não vem ao caso agora, vamos lá. Brilho e maciez. Eu achei que meu cabelo ficou muito, muito, muito macio. Não tão brilhoso, mas isso é questão de tempo, gente. Porque meu cabelo realmente tava sem hidratar há um bom tempo. Então, sinceramente, ficou com brilho, mas não ficou com tanto brilho, né? Tipo, ofuscando. Mas sim, galera, ela cumpriu as principais coisas que prometeu. E sim, é uma máscara de ultra hidratação, tá? Deixou meu cabelo bem, bem, bem macio e hidratado. O que eu adorei, sinceramente, porque meu cabelo estava precisando. Ele sempre está precisando, né, galera? Então é isso. Eu recomendo essa máscara com certeza. Eu recomendo o cronograma completo da máscara. Eu vou trazer os outros vídeos dessa linha, desse mesmo, dessa mesma linha. Trazendo também pra vocês, testando, tá? Mas sim, gente, eu gostei muito do resultado. Tá super volumoso, né? Mas hidratou bem. Eu, com certeza, quero usar bastante essa linha. Adorei. Sinceramente, como sempre, Salon Line arrasa, né, meu povo? Como sempre, Salon Line arrasa. Eu vou contar pra vocês, né? A gente até tenta parar de comprar nele, mas a gente não consegue. E é isso, galerinha. Eu gostei do resultado do meu cabelo. Ele não teve tanta definição, mas também não promete a definição, né, galera? Mas eu gostei bastante. Como eu falei pra vocês, meu cabelo está precisando de muita hidratação, tá? Então é isso. Ele hidratou, ele prometeu aquilo que cobriu. E, claro, deixou meu cabelo muito vazio. Gente, muito vazio meu cabelo. Muito gostoso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que a gente vai ter mais vídeos como esse. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, galerinha. Porque a gente vai trazer mais vídeos como esse aqui, testando alguns produtinhos aí. Claro, muita resenha também pra vocês. Então se inscreve no canal, tá? Que a gente vai ter vídeo novo toda semana aqui pra vocês. E, claro, vem fazer parte da nossa comunidade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Super recomendo comprar essa máscara, galerinha. Muito boa, muito boa mesmo. Podem comprar sem medo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!